Era início da noite quando uma equipe do Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos, o BEP, recebeu uma denúncia anônima de que estaria acontecendo tráfico de drogas, venda de maconha, em uma casa no setor Bueno. Então a equipe se dirigiu ao local. Foi quando a denúncia foi confirmada. O tenente Carlos fez a apreensão da droga e prendeu dois suspeitos de estarem traficando. O que vocês encontraram, tenente? Estaria ocorrendo em uma residência o tráfico de droga. Uma equipe no local abordou um suspeito, encontrou uma pequena quantidade com o mesmo, adentrou a residência, encontrou mais uma certa quantidade a CP Cães, foi encontrado no quintal dessa residência mais drogas. O suspeito percebendo que a casa dele tinha caído, acabou nos entregando que na residência em frente havia mais droga. E sendo encontrado aí nos dois locais cerca de oito quilos de maconha. Uma parte já embalada para ser comercializada e uma parte ainda em tabletes intactos. Foram presos Marcelo Macedo Duarte e Rafael Calmon Cardoso. E também uma testemunha, todos encaminhados aqui para a central de flagrantes.